Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de um peso, um elástico, colchonete e uma cadeira. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco são os saltos laterais. Apoiou aqui uma perna, vai fazer o salto lateral até isso com a ponta do pé. Rapidamente já salta para o outro lado. Vai alternar para os dois lados. Durante 40 segundos, mais rápido que conseguir. O segundo exercício é a rotação externa com o elástico. Pega o elástico, prende um local fixo aqui na mesma altura da cintura. Braço junto ao tronco, cotovelo flexionado em 90 graus. Vai fazer o movimento de rotação externa. Então faz só o movimento de rotação, mantém o cotovelo em 90 graus. Repete o movimento 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício é o agachamento isométrico. Então apoio aqui na parede. Selecciona os joelhos, mantém uma angulação de 90 graus. Braços aqui na lateral, sem apoiar o braço na coxa. Segurando a posição durante 50 segundos. Quarto e último exercício. É o tríceps coice em quatro apoios. Então posição aqui de quatro apoios. Pega o peso. Braço junto ao tronco. Vai fazer o movimento de extinção de cotovelo. Então estende. Volta segurando o peso. E repete o movimento durante 30 segundos. Troca o lado mais 30 segundos. Vamos lá. Salta os laterais. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Vamos. Forçar. Cinco segundos. Aí. Rotação externa com o elástico. Preparou. Bora. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Forçar. Vamos. Vamos. Agachamento isométrico. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Vamos. Tomou. Força. Bora. Concentra. Tomou. Mais 10 segundos. Aê. Tríceps, coice, 4 apoio. Preparou. Valendo. Tomou. Força. Aí, troca o lado. Bora. Vamos. Agora a segunda rodada. Saltos laterais. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Aí. Aí, rotação externa com o elástico, preparou, valendo, bora. Vamos. Aí, troca o lado, bora. Forçar. Forçar. Vamos. Aí, agachamento isométrico, preparou, valendo, vamos. Concentra. Vamos. Bora, mais 20 segundos. Forçar. Vamos. Aí. Tríceps, coice, quatro apoios. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Bora. Aí, troca o lado. Tomou. Forçar. Forçar. Bora. Bora. Aí. Última rodada do primeiro bloco. Saltos laterais. Preparou. Valendo. Tomou. Não. Vamos. Vamos. Tomou. aí, rotação externa, preparou, valendo, bora! Vamos, aí, troca o lado, preparou, valendo, vamos, forçar, aí, agachamento isométrico, preparou, bora, valendo, vamos, concentra, força, bora! Vamos, mais 20 segundos! 10 segundos! Vamos, aí, tríceps, coice, preparou, preparou, tá, valendo! Vamos, forçar! Bora! Aí, troca o lado! Vamos! Vamos! Forçar! Aí! Primeiro bloco finalizado! Agora, vamos para o segundo bloco! Primeiro exercício! É o polichinelo frontal! lateral! Então, vai alternar braço e perna para frente e para trás! Sempre aqui contra a lateral! lateral! Então, braço direito na frente, perna esquerda na frente! E assim alternadamente durante 40 segundos! O mais rápido que conseguir! Segundo exercício! É a prancha de três apoios! Então, apoio cotovelo no chão, braço na linha do ombro, braço na linha do ombro, alinhou o tronco e quadril, elevou uma das pernas, mantém durante 30 segundos, troca o lado, mais 30 segundos! Terceiro exercício! É a subida na cadeira! Então, posiciono aqui na frente da cadeira, vai! Subir com uma perna! Subiu! A primeira perna que subiu, mantém na base e desce devagar! Troca o lado! A mesma coisa! A primeira que subiu, mantém na base e desce devagar! Repete o movimento durante 50 segundos, alternando os lados! Quarto e último exercício! É a ponte com extensão da perna! Então, deitou! Vai elevar o quadril! Alternadamente, vai estender uma perna, voltou, estende a outra! Vai repetir o movimento durante 1 minuto! Finalizou! Repete o bloco novamente, sem intervalo! Vamos lá! Polichinelo frontal! 40 segundos! Preparou! Valendo! Vamos! Bora! Forçar! ! Três apoios! Preparou! Valendo! Vamos! Forçar. Aí, troca o lado. Vamos, forçar. Bora. Aí. Subida na cadeira. 50 segundos. Preparou? Bora. Falendo. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Ponte com extensão das pernas Preparou? Falindo, vamos Bora Tomou, sem deixar o quadril cair Bora Vamos Vamos Aí Segunda rodada Polichinelo frontal Preparou? Valendo Bora, vamos 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 forçar Aí Prancha três apoios Preparou? Valendo Bora Vamos forçar Troca o lado Troca o lado Troca o lado Vamos 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 Aí Subida no banco Preparou Preparou Agora Valendo Vamos Forçar Forçar Aí Ponte com extensão As pernas Preparou Bora Valendo Vamos 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 Bora Forçar Vamos Aí Última rodada Polichinelo frontal Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Mais 10 segundos Aí Prancha Três apoios Preparou Valendo Vamos Forçar Concentrar Aí Troca o lado Vamos Forçar Bora Subida Na cadeira 50 segundos Preparou Bora Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Para finalizar Ponte Ponte Com extensão Das pernas Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos 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 Forçar Acabando É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Tchau Tchau Obrigado.